Mequiê, mequiê, família daqui fala o Jota Privado Atenção, é o Jota Privado Bom! Policiais do MPLA Prendem adolescentes Que manifestavam Quando descobriram que a escola Onde os jovens estudavam Não era legalizada Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui Agora no canal Inês TV A TV que chega até você, a TV que não bajula você Maniga, ao invés de prender Quem devia ser preso Quem? Jota Privado A pessoa que falsificou Que quer abrir uma escola Para aquelas crianças estudarem Estão a aprender Quem está a reivindicar os direitos Fiz um comentário ontem Numa página da internet Mano, vi lá tanto comentário Sobre, debaixo do meu comentário Desnecessário Está a entender? É daí que eu falo Calma aí Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês Internautas, por favor, inscrevam-se no canal Partilhem o vídeo e comentem Que é muito importante Deixa aquele like maroto Deixa deslike Que é muito essencial Siga nosso Instagram Siga nosso TikTok Que é muito importante Ok família? É basicamente isso Então sem mais longas Vamos aqui para Notícia, né família É basicamente isso Família Infelizmente É isso que vocês ouviram Bomba É isso que vocês vão ouvir aqui agora Bomba Policiais do MPLA Prendem Adolescentes Crianças Jovens Crianças Jovens Tanto como você quiser entender Por manifestarem Quando os mesmos descobriram Que a escola Onde os mesmos Estudaram Ou estudam Não é legalizada Quer dizer Ao invés de prenderem Esses senhores Que abriram escola Fake Foram prender Mas as crianças Esse é o país Depois quando Jota privado Vem aqui falar O que é que vocês respondem Jota privado É equivocado Jota privado Fala demais Tá entender Vamos lá Assistir aqui o vídeo Mano Já vi essa matéria ontem Eu queria trazer até hoje Só queria saber Queria saber o motivo Eu tava pesquisando A menina que postou na internet Tentei falar com ela Não consegui Mas graças a Deus Agora que eu soube Eu falei Não Não vou deixar de gravar vídeo hoje Porque é uma situação Que o Jota privado Condeno Tá entender família Condeno Condeno Aqui ó Socorro Socorro Olha só criança Algemada Criança Olha o rosto Desse menino Algemado Meu Deus Meu Deus do céu Não é possível nisso Queremos nossos direitos Queremos nossos direitos Queremos nossos direitos Contem com o Jota privado Minhas nengas Contem com o Jota privado O nosso país O nosso país É de lamentar É de lamentar Vamos aqui A ver Vamos lá ver Mais alguns vídeos Do momento da detenção Olha Três vermelhas Três vermelhas Assim Por isso que eles Estavam na Cruz Vermelha Não está legalizado Eu não estava a entender O que é Cruz Vermelha Afinal é uma escola Provavelmente De nome Cruz Vermelha Que não estava legalizado E eles estavam a estagiar Esse crime Não pode Não pode Olha Criança 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 E seu Epa Mano Olha Meu Deus do céu Amora Nosso nome Ei Cruz Vermelha Amora Vamos até Na esquadra Todos nós Estavam indo Na esquadra Levaram todos Os colegas presos Alguns colegas Eles encaminharam Na esquadra Nós todos Estamos indo Atrás deles Vamos Eles vão seguir Começaram a bater As crianças Começaram a bater As crianças Esse é o país Olha Eu moro no Brasil Como vocês sabem O Brasil Não é aquela coisa Mas é o país Que me deu oportunidade É o país Que me deu chance De eu poder Hoje vir aqui A público Mostrar As tristezas Do povo angolano Sei quem eu sou Hoje Graças a esse país Brasil Amo minha pátria Angola Mas também amo Brasil Minha segunda mãe Tá entendendo Olha Eu moro aqui Aqui não é aquela coisa Não é Olha Mil maravilhas Tá entendendo Aqui cada dia que passa Também tem problema Entre outros Eu faço Gravo esses vídeos Na banda Para emancipar vocês Abriu aí Vocês vistas Entre outros E também Acompanho essas páginas Para atualizar vocês Entre outros Para estar ligado Na situação Mas só que Cada dia que passa Angola tem um problema Cada dia que passa Antes de ontem Segunda Dia 2 Gasolina Preço até lá no topo Dia 3 Manifestação à noite Lá em Luanda Não foi muito além Dia 4 Manifestação no Ambo Dia 5 Manifestação no Ambo E no Lubango Dia 6 As crianças Então É basicamente isso E nós Quando nós vemos A público Criticar É para ver se vocês Policiais mudem Alguma coisa Mas esse policial Sobe só Esses policiais Sogem dessa maneira Por quê? Porque laborinho A se aceita Ao invés de prenderem Quem cometeu o crime Que são os donos Dessa tal escola Cruz Vermelha Está a entender? Não Estão a prender As crianças Por reivindicarem direitos Tomara que esse vídeo Viraliza no país inteiro Esse social Você já no TikTok Partilha já Partilha já Tomara que esse vídeo Mano Viraliza no país inteiro Porque não se admite Em situações como essa Não podemos normalizar isso Em nenhuma circunstância Nem aqui Nem na Europa Nem na China Está a entender? Quem cometeu o crime Nessa situação São Os donos Dessa tal escola Cruz Vermelha Para que Prender as crianças? Jota privado Estava a reivindicar Os seus direitos O nosso país É democrático A polícia Era para manter Ordem E tranquilidade É para manter Ordem E tranquilidade Não Foi prender Os manifestantes Ontem eu fiz um comentário Na página Chega ou Aguenta Sobre a atitude Do Divaldo Martins Que olha A polícia Ao invés de conversar Eles vão lá E ameaçam as pessoas Está a entender? Aquilo é porque filmaram Ele estava se comportando Daquele jeito Ainda mesmo assim Ameaçou as pessoas Imagina se não tivessem filmado Imagina se não tivessem filmado Vocês saberiam Não sou eu para contar Vocês saberiam O que iria acontecer Está aqui Esse policial Só não levou o telefone Dessa criança Porque provavelmente Deve ter visto Não deve ter notado Que foi filmado Está a entender? A polícia Devia até ir para Menter Ordem Tranquilidade Apaziguar Os ânimos Não prender As crianças Agora Se daí Essas crianças Se revoltarem Irem para cima Do policial Aí a polícia Vai e mata Quem começa Com a confusão É a polícia Sempre Mano São crianças Estão na escola Estão na escola Descobriram Que a escola Não está legalizada Queremos o nosso dinheiro Todo o dinheiro Que gastamos aqui Foram presos Esse é o nosso país Estamos a melhorar O que está bem Corrigir o que está mal Não há pretensão Desses filhos da mãe Mudarem mano Ou é você Ou é nós Mano Ou é você Ou é nós Mano Não Real talk Bro Real talk Percebes Ou é você Ou é nós Mano Ou vamos Ter que nos juntar E ir para cima Desses vagabundos Porque eu não admito Nem aqui Nem na China You ready Estamos juntos J privado Mais uma vez Podem me engolire Podem me engolire Mesmo Está entendendo Não estou satisfeito Com vocês Não estou Oi Não estou satisfeito Com vocês Não estou satisfeito Com vocês Estamos juntos Família J privado Na casa O vídeo de hoje Foi esse A senhora no canal Ative as notificações Partilhe o vídeo Comenta Porque isso é uma notícia Você não sabe Saber de saber É perto de nós Então é notícia A nossa campanha Para aprender Família Neto A família Deirou com a família Deixoto Todos Continua Os nossos contextos Para parceria Divulgação e denúncia Estão na descrição Dos nossos vídeos Que nas vossas opiniões Que é muito importante Deixoto